E bem-vindo ao Joysticks! É! 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 Bomberman 4! É! A gente vai jogar versus? Não! Pra zerar? Sim! Eu pulei o negócio! Vai você! Que eu quero ser o Bomberman preto! Ih! Eu mexo por aqui! Aperta o botão! Não mais! Quem eu sou? Eu sou preto! Eu quero mexer pelo... Você quer mexer por onde? Não, tá certo! Eu não queria mexer pela setinha, não! É Bomberman, né? Sim! Tem muito o que dizer! Só se divertir! Merda! Eu já perdi o meu cavalo! Yoshi! Pô, que sacanagem! Eles vão se transformar em ovo quando eles morrem! Tô falando de... Lembra que a gente chamava eles de Yoshi? Sim! Não esses... Ó! Tem um aqui... E... Vamos pegar recurso? Minerar? Antes de... Claro, meu filho careca! Porque eu não quero ir pro... 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 Néter sem minerar antes! Sua bomba é muito boa que você pegou! Cuidado pra você não se matar! Eu vou morrer muito rápido! Você sabe que eu sou ruim em tudo! Para de se bater! Tá me limpando! Cheio de biscoito que eu tava comendo! Tem como a gente deitar? Eu tô deitado! No jogo? Tá muito de... Não no jogo! Calma aí! É! Tem que levar esse pra baixo! Uh! Chega pra trás também! Não! Calma! Deixa eu tentar! Não! Vai ficar muito bom! Minha voz é baixa! Vai ficar distante! Só deixar o microfone! Deixa eu ficar aqui mesmo! Tá! Que que é aquela caixinha ali? Tá vendo? É o quê? Caixinha? É! Aquilo vai sair um... Um... Um amiguinho! Ah! Que legal! É tipo na real! Não! Você guarda seus amigos na caixa? Não! Infelizmente sim! A polícia vem me procurando desde então! Tem que matar ele? Não! Ah! Eu me matei! Boa! Tinha um coração não tinha? Uhum! Graças a Deus! Tinha! Graças a Deus que vocês... E aí quebraram né? E aí você não tem mais! Olha o efeito da ponte! Passa aqui pra você ver! Uau! Bote aqui! Camisinha! Sabe que ele é uma camisinha! Vai contar a história da Bienal no outro vídeo? Não! Você contou... Sai daí! Ah! Essa sua bomba não... Você contou no... Que a gente tava fazendo dublagem! Ah! Droga! Obrigado por espoilar o vídeo de dublagem já! Eles nunca vão saber! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Que a gente vai morrer antes! O nosso amigo vai vir junto com a gente? Não! Nossa! Ele não serve pra nada! Serveu é! Ele matou alguém? Ele matou ninguém! Só ele mesmo! Várias vezes! Será que o tiro... Ah não! O tiro não passa da escada não! Me encurralou! Ele desceu! Ele desceu! Morreu né? Você morreu! É... Eu quero contar a história de como eu fui enganado! Que recentemente teve um evento da Bienal! Rodrigo e suas mágoas! Não! Vou espalhar essa minha tristeza pro mundo! Deixa pra mim! Pode catar! Não tem como eu catar outro não! Não! É que você fica carregando nas suas costas! Eu pensei que como você é mais rápido que eu... É... Eu fui... Ah! Você não conseguiu! Eu... Eu faço parte do Grêmio estudantil do meu colégio! E aí... O pessoal do Grêmio ia pra Bienal! Eu tava... Eba! Legal! Finalmente algo legal aconteceu! Uma coisa diferente! Nossa! Tô muito feliz! E aí foram... Teve um dia que... Hum... Eu não sei! Eu não sei! Viu? Eu faço parte do Grêmio e nem sei! A mulher que auxilia o Grêmio foi lá chamar aluno por aluno... Pra... É... Pra entregar... O negócio pra pedir pros pais! Se pode ir na Bienal ou não! Isso! E aí eu tipo... Meu nome começa com R né! Deve demorar ainda! E aí tipo... Foi indo! Chegou no... Chegou no A! No N! No T! E... Eu não tô falando na hora então! É! É isso que eu tô vendo! O N... O N vem... Vem... Depois do T! Vem? Não! Ah tá! Calma Jefferson! A gente não pode... Matar eles! Por quê? A gente tem que ir lá... Ó! Você matou... Apareceu outro! Ah! Tem que ir lá dentro! Do covil deles! Tem que deixar eles saírem! Não! Mas eu continuo contando sua... Lamure! Então eu tô falando... Daqui a pouco... Não! Isso! Matou um hein! Cuidado! Tá! Eu tô... Concentrando... Ih! Aí ó! E com isso a mulher foi lá chamando... Chamando... E eu... Deve chegar no meu nome! Aí não me chamaram! E eu... Mas você tinha dado o seu nome pra participar! Ah! Eu faço parte do Grêmio! Era minha obrigação! É tipo... Pá! Isso é porque eu sou maior de 18! Então eu não preciso de autorização! Aí chegou o dia! Chegou o grande dia de ir! E ninguém tava... E ninguém tava no colégio! Só eu! Eu falei... Eu falei na cara da mulher! Nossa! Eu vou querer ir! Vai ser legal! Poxa! Eu gosto... Eu não gosto de ler livro! Mas eu gosto de aprender sobre a história e essas coisas! Vai ser legal! Rodrigo ficou muito triste! Droga! Empurrar minha bomba! Mas agora eu tenho um bicho novo! O que que ele faz? Ele tem algum poder? Vê aí! Sei lá! Sofrer! Você arrancou o meu cachorro de mim! Sofrer! O meu cavalo! Jochim! E aí... Essa era a mágoa que eu queria compartilhar! Tava preso no... No fundo do coração dele! Rápido! Deixa eles saírem! Deixa eles saírem! Não consegui colocar bom... Ah tá conseguindo! Para de matar eles Jefferson! Ah eu gosto! Você também tem uma história de mágoas Jefferson? Não sei se é aquela... Que bateram com o teclado na sua cabeça? Bateram? Você que falou! Ah lá no pulso! Não mata! Não mata! Não mata! Mas não mata! Eu vou lá! Eu não tenho história de mágoa não! Continue dentro! Minha primeira morte! Eu não tenho história de mágoa não! Nem quando bateram no se... Boa Jefferson! Game over! Não foi game over! Foi! Só resetou porque os dois morreram! Vamos perder todos nossos... A gente já perdeu Jefferson! Ah está zerado! Ah não! Tô com coisa ainda! Consegui colocar dois bombas! Ah! Eu tô... Não! Acho que eu também não tô zerado não! É! A gente não zerou não! Ah ele empurra a bomba! Desgracido! 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 Mas então você não tem nada! Não tenho nada! Tá bom! Uma história recente então que você tem! Eu não tenho histórias! Ah! Conta a vez! Conta a vez! Conta a vez que você sei lá! Comer o grama nos... Nas... Eu nunca comi grama! No chão! Isso é uma calúnia! Ih! The game over! Parabéns Jefferson! Você é muito bom! Cala a boca! Tá bom! Ah! Eu acho que o poder desse aqui é empurrar a bomba! Ouça um barulho do meu biscoito! Uh! ASMR! Meu tipo de vídeo favorito! Já viu ASMR? Uhum! Acompanha todos! Não! É possível! Eu tô tentando não matar eles! Eles vêm na minha direção! Eu acho vale de você matar! Para depois morrer! Uhum! Quando é que ele subiu aqui? Ah não! Estou infeliz! Não quer quebrar! Meu Deus do César! Onde será que deve estar meu corpo? Sei lá! Onde o jogo me enterrou? No meio da África! Que isso que eu falei faz sentido! Mano, não! Finalmente! Isso! Pior que tem tempo agora que eu vi! Você só volta quando eu morrer? Uhum! Nem quando eu passar? Fracassar! Eu nunca mais vou morrer! Eu nunca mais vou morrer! Porque eu não quero você na minha gameplay! A gente nem tá contando o tempo, né? Quase! A pessoa do meu corpo tá enterrado! Uau! Quem sabe você não ganha mais vida agora! Igual a quantidade de pontos chega... Rodrigo, por que você se matou? Ah, porque você não ia voltar! Andy! Nunca! Olha que pose épica nossa! Um dia eu ia voltar! Um dia, um dia! Covil! Sem perder agora, hein? Tá ouvindo, Rodrigo? Eu ia me encurrar no mundo! Ah, não! Não! Você fez isso mesmo? Não! Eu não vi que tinha um bicho vindo do outro lado! Olha o lambari! Vou liberar nosso amigo pra ele... Conseguir! O lambari fritinho! Entra dentro da água também igual ele faz... Como é que eu faço? É algum botão aí? Não! É algum botão não! Ah, atravesso! Você atravessa esses blocos? Uhum! Eu não vi o lambari! Ele se encurrou agora! Cuidado! Ah, Jefferson! Que lambari maldito! Lambari! Obrigado por concordar comigo que aquilo é um lambari! Como é que você entra pra debaixo da terra? Eu nunca entrei! Ah, essa já tá com... Vou armazenar outro! Calma! Esse é o Bomberman que eu... Gravei com um homem? Creio que sim! É, era o 4 que você gravou esse vídeo! A gente tá repetindo sério! Eu me encurralei! Que bom que você guardou esse cavalo aí pra mim! Tem outro ali em cima! A pessoa só me aguenta! Ele terminou a fase! Nem peguei a bomba que eu... Fiz nascer! A gente não precisa disso! Só que é o chefão agora! Nada demais! Esse biscoito realmente... Tá bom? Uhum! Deve estar comendo um biscoito que tava na minha mochila há dois meses! Como é que elimina a vida desse infeliz? Ah! Droga, droga, droga! Como que ele fez isso? A gente ficou surpreso! Igual o pessoal é de anime, né? Como ele fez isso?! Nossa! Não! Não acabou! Acabou! Você acabou com ele! Não! Não acabou! Ele tem uma segunda fase! É tipo Sonic! Sempre tem uma segunda fase! Tá, senão jogou a cabalinha na Green Hill! Achei que você ia roubar aquela bomba de mim! Não! Esse biscoito tá bom mesmo! Tô comendo igual água! O quê? Acabou mesmo? Não! O biscoito... Não tô falando do biscoito! Ah, tá! Ué! É o chefão de tudo? Ai, fufa! É? O quê? O chefão... de estudo? Fuck! Vai, vem pro lado! Ele é o chefão de tudo? Como assim? Do jogo? É! Não! Parece, né? Ele tem uma pinta assim de... Ele parece o inimigo do Zelda! Eu vou lá! Eu vou lá! Tem que olhar! Ah, viu? Você pode chutar a bomba! Droga! Ah, foi! Essa habilidade eu perdi! Não! Tá, vai! Vai, vai, vai! Não vira! Isso! Ah, o fogo estoura a bomba na hora! Ah, eu vi! Você não descobriu nada! Tá, ele vai ali pra frente... Por que você tá indo pra esse lado, seu animal? O bagulho é doido mesmo! Os fogos estão seguindo você! O fogo me persegue! Eu gastei todas as nossas vidas! Vai, eu confio em você! Obrigado por aplicar um pouco de confiança! No próximo episódio... Não, vamos! Vamos acabar com ele nesse! Não vai dar tempo! Vai! Eu acredito no baralho! Já vai pra ele, já? Uhum! E a gente tá sem nada? Uhum! Ele é o sonar de Bomberman é boa! O único problema é o fogo! Ele é muito fácil! É só prever onde ele vai cair, ó! Porra! Essa bomba tava forte daquele jeito? Não! Tava! Você não viu, não? Não! Eu tava do tamanho... Tava desse tamanho! Aqui! O fogo! Eu já gastei nossas vidas todas! Não, ainda tem urma! Que eu vou agastar agora! Será que é o fogo? Tá! Matei todos os fogos! Perto! Demais! Ah, não! Ele vai embora! Calma! Acho que ele vai descer de novo! Perto demais! Vira aqui! Não! Isso! Consegui! Ah! O fogo me persegue! Tô roubando a frase que o Juan falou quando a gente gravou isso, que ele ficava falando que o fogo perseguia ele! Saudades de Juan! Juan, se você tá vendo isso, um forte abraço! Nós não te amamos! Eu te amo! Ninguém ama! Tô falando de você, coitada! Mentira! Eu te amo, Juan! Forte abraço! Ladril, falta só um golpe! Era que ele se mudou pra São Paulo, né? Ele se mudou? A história sempre acaba... Droga! No próximo a gente vai conseguir matar esse infeliz! Não! Não vai ser no próximo! Vai tentar matar ele nesse? Sim! Vou até colocar pra... No próximo episódio!